A gente sorria e tudo era só alegria Na mesma esperança ficava de novo criança Na grande avenida, a vida perdida O encontro marcado no claro da lua Tudo ficou tão contente porque minha gente De novo era povo na rua Tudo ficou tão contente porque minha gente De novo era povo na rua Na rua, na rua Grande cordão cantava o refrão que crescia Da simples canção que era de João pra Maria E o povo na rua pensou que era sua De tanto que andava atrás de qualquer alegria E na cantiga de João que era só ilusão De uma esperança que havia A vida perdida é como a mulher mais querida Levando João e o povo pra mesma avenida E um dia de festa só mesmo podia Fazer da tristeza a maior fantasia Quem sabe o canto da gente Seguindo na frente Que prepara o dia da alegria